Seja bem-vindo ao vídeo aqui do canal da H-Code, essa é a playlist de CSS3 com todas as propriedades CSS e nesse vídeo vamos falar de column fill depois da vinheta. Nessa aula vamos falar sobre a propriedade column fill do CSS3 e esta propriedade CSS define como o preenchimento do conteúdo dos elementos divididos em colunas será distribuído. Os valores possíveis dessa propriedade é balance, auto, initial e reality unset. O valor padrão é balance, ou seja, ele vai fazer esse balanceamento automaticamente das colunas. O valor herdado é não. Vamos lá para o VS Code? Vamos ver um uso então na prática dessa propriedade CSS. Vou aproveitar aqui o último arquivo que a gente já criou, vou colocar aqui o nome dele de column fill vou abrir ele aqui no Chrome aqui do lado para a gente poder testar esse nosso arquivo e agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer alguns ajustes aqui no nosso HTML eu vou deixar esse primeiro aqui do jeito que está, vou copiar esse content aqui e vou duplicar. Então agora a gente tem dois containers, os dois containers estão distribuindo colunas aí com o seu conteúdo. Esse texto muito grande está sendo dividido em colunas. E a gente vai fazer o seguinte, para diferenciar um do outro eu vou colocar o id desse aqui de A e o id desse outro de B para a gente poder mudar aí o comportamento deles, tá bom? Então no caso do A, vou colocar aqui o id A a gente pode definir aqui um column fill e eu vou colocar aqui o balance esse balance é o comportamento padrão então ele vai pegar aqui as nossas colunas, vai falar que o tamanho mínimo é 60 pixels eu quero três colunas, mesmo que seja maior do que isso ele vai dividir, a gente definiu aqui o gap, que é as lacunas, o espaço entre as colunas mas agora o balance vai fazer essa distribuição automaticamente vamos fazer uma modificação, mas agora para o container B que é a única diferença que a gente vai ter e agora eu vou colocar a opção alto, automaticamente e olha o que acontece mesmo no automaticamente então ele manteve aqui uma coluna só mas ele entende como que se eu estivesse fazendo realmente a distribuição em três colunas percebeu aqui o comportamento? então aqui isso aqui você conseguiria até usar esse espaço para colocar alguma outra coisa uma imagem, um formulário, alguma coisa aqui do lado se você quisesse então ele está fazendo a distribuição que você pediu para ser feita do tamanho, da quantidade, do espaçamento inclusive ele respeitou, mas ele colocou ali apenas um a gente ainda poderia definir aqui, por exemplo, uma largura, uma altura vou colocar aqui 200 pixels e veja que quando você define a altura aí ele percebeu que eu não posso ir embora com essa coluna lá para baixo então eu vou ter que usar, vou ter que usar automaticamente as próximas colunas e aí nesse caso ele ignora até o balance tá vendo? ele ignora até a quantidade, o count de três colunas tá bom? então você poderia definir a altura desse elemento e aí sim ele faria o uso das próximas colunas tá bom? vamos tentar fazer de um jeito aqui que ele pegue pelo menos duas colunas aqui então ó, em 1200 pixels ele conseguiu pegar apenas duas ainda sobrou a terceira em branco nesse exemplo aqui com o navegador nessa largura se você tiver com o seu navegador numa tela muito mais larga, maior o comportamento vai acabar sendo um pouquinho diferente legal? então, vimos mais uma propriedade do CSS3 e se você tá gostando da playlist de CSS com todas as propriedades CSS deixa nos comentários pra gente saber dá o like no vídeo e se inscreve no canal aí que ajuda bastante a gente a gente continua falando de CSS nos próximos vídeos tchau tchau